Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do caso Conterman vs Colorado, que está rolando lá no Colorado, nos Estados Unidos, e que pode mudar a forma como você entende a ameaça pela internet. Isso é uma coisa que, em tese, lá nos Estados Unidos que está acontecendo, não teria nenhuma influência direta aqui no Brasil, mas vocês sabem como é que funcionam essas coisas, é uma tendência muito forte, uma vez que os Estados Unidos estejam usando um determinado padrão, que esse padrão venha aqui para o Brasil também. Então esse caso está causando muita preocupação lá nos Estados Unidos, e, bem, olha só, vamos entender o que significa exatamente. É um caso antigo, tanto que chegou na Suprema Corte do Colorado. Você sabe lá nos Estados Unidos, os Estados são Estados mesmo, então eles têm Senado, tem Suprema Corte, cada Estado tem a sua, e além disso, depois você tem as jurisprudências na Suprema Corte dos Estados Unidos como um todo. Mas, enfim, uma moça no Facebook, ela é cantora e compositora, ela aceitou um pedido de amizade aleatório no Facebook, de uma pessoa que ela não conhecia, né? E o que aconteceu? O cara começou a conversar com ela e coisa e tal, e parece que ficou meio obcecado com ela, ela parou de falar com ele e coisa e tal, mas aí ele começou a perseguir ela na vida real. Então, por exemplo, em certo momento ele perguntou pra ela, era você no jipe branco, né? Você não deveria estar falando sobre mim pra outras pessoas e não sei o que lá? Ou seja, o cara estava seguindo ela, né? E isso é meio assustador realmente, né? Infelizmente na internet acabam surgindo esses tipos meio malucos assim, e isso é um problema nessa história aqui. Bom, ela entrou com uma ação na justiça, né? Alegando que ele estava ameaçando ela, ele disse pra ela que morra, não preciso de você e coisa e tal. Ela bloqueou ele e coisa e tal, mas ele continuou seguindo ela, então ela entrou na polícia, conseguiu uma ordem de restrição. Só que o que ele está argumentando? Ele está argumentando que não, que era só uma conversa, ele de fato em momento algum ameaçou ela efetivamente. Tanto que ele falou aqui que ela morra, não preciso de você. Isso não é uma ameaça, ele não disse que ele iria matá-la, né? E além disso, lá nos Estados Unidos você tem uma proteção muito forte da chamada primeira emenda, né? Da liberdade de expressão. Então você não pode impedir que o cara se expresse de qualquer forma, né? A menos que realmente ele estivesse fazendo uma ameaça factível, né? Aquela visão libertária que eu sempre menciono pra vocês. Na ética libertária, a ameaça precisa ser crível, ela precisa ser imediata, ela precisa ser factível. Então, ou seja, você precisa acreditar que realmente a pessoa tem a capacidade de causar dano a você naquele momento, naquela situação, e isso justifica você ter, de fato, uma ameaça, né? Eu não sei não, mas se o cara estava perseguindo ela e fala uma coisa dessa, me parece que até na ética libertária seria, sim, uma ameaça crível, né? Eles contam aqui que em outros casos no passado, por exemplo, em 2015, teve um caso similar, mas que um homem compartilhou fantasias de vingança sobre matar a sua ex-esposa e outras pessoas também. Ou seja, ele não falou, vou te matar, não falou que ia matar a pessoa, mas compartilhou fantasias sobre morte da esposa dele e de outras pessoas. E nessa época a Suprema Corte entendeu que não era ameaça, reverteu a condenação dele, ele não foi condenado, né? E agora eles estão querendo discutir justamente esse limite da primeira emenda nas redes sociais. Isso é um problema, eu não chamaria, esse é o ponto que eu falo, né? Repara como é que essas discussões lá nos Estados Unidos acabam se aproximando muito da ética libertária, né? Isso é uma coisa que existe na ética libertária também, a ética libertária prevê a liberdade absoluta de expressão. Você pode falar absolutamente qualquer coisa que você queira, você pode gritar fogo num cinema lotado, você pode falar mentiras, você pode fazer o que você quiser, né? O importante desse negócio é que justamente as pessoas, sabendo que os outros podem falar qualquer coisa, tem que agir de acordo, entenda que toda vez que alguém fala alguma coisa, não necessariamente é verdade, né? Enfim, agora, ameaça é agressão. O PNA, o princípio da não agressão, ele diz que você pode responder com violência a uma agressão física de outra pessoa ou a uma ameaça de agressão física, mas aí entra aquilo que eu falei. A ameaça, ela tem que ser crível, ela tem que ser imediata, ela tem que ser direta também, tem que ser factível também. Então, ou seja, tem que suprir esse negócio, não pode ser uma ameaça assim, ah, um dia eu vou causar mal a você e coisa e tal. Não, isso não é ameaça na ética libertária, né? Enfim, eles falam aqui, entram naquela história toda, ah, que temos que limitar a liberdade de expressão porque a internet permite coisa. Isso, eu acho que é um erro enorme, não precisa fazer isso. A ética libertária já dá o limite, já fala quando é que é, de fato, uma ameaça e quando não é, né? Enfim, qual vai ser a decisão deles, a gente não sabe, mas justamente está sendo, está acontecendo esse julgamento lá. É um julgamento que a gente deve prestar atenção, né? Aqui no Brasil eles estão doidos para censurar tudo, considerar tudo ruim, não pode falar nada na internet. Acho um erro isso daí, no final das contas. Não, não, não estou defendendo essas pessoas que foram fazendo essas perseguições malucas, não. Isso daqui é um absurdo também. Mas o caminho não é você proibir as pessoas de falarem, não resolve nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.